Curso Direção Concursos, é bom ou é enganação? Você, tem essa dúvida? Meu nome é Guilherme Machado, sou autor do blog Quero Passar em Concursos e eu passei os últimos dias analisando a fundo a qualidade desse curso. Eu baixei e li uma porrada de PDF. Eu também assistia a vários videoaulas, li depoimentos de alunos, fui lá no Reclame Aqui ver a reputação do curso. Enfim, eu fiz tudo para poder fazer uma avaliação completa sobre esse curso. E nesse vídeo, você vai ter acesso ao resultado de toda essa pesquisa. Mas de forma bem simples, direta e resumida. Eu vou revelar para você, sem enrolação e sem esconder nada, quais são os pontos negativos e os pontos positivos de Direção Concursos. E no final, eu vou dar a minha opinião sincera. Direção Concursos é bom ou não é? Vale a pena ou não? Fica comigo até o final, que você vai saber as respostas. Mas antes de começar, eu já te peço, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, outra coisa, gostou do vídeo? Clica no joinha, dá um like para você, uma coisa simples, uma coisa rápida. Mas para a gente aqui do canal, isso é muito importante. Então vamos lá, vamos começar. Bom, então vamos lá. É o seguinte, para garantir que a minha análise seja imparcial e sincera, eu vou começar pelos pontos negativos que eu encontrei durante a minha pesquisa. Eu encontrei basicamente três pontos principais. Primeiro, atraso na entrega de cursos. Olha só, eu fui lá no Reclame Aqui, encontrei apenas três reclamações sobre direção com cursos, mas todas elas foram relacionadas a não cumprimento do cronograma para disponibilização das aulas, o que prejudica e atrasa o estudo do aluno. Eu acredito que esse problema seja decorrente do curso ser ainda novo. Então, eles estão com dificuldades de cumprir esses cronogramas, às vezes eles têm muitos cursos para gravar ao mesmo tempo, e isso acaba atrasando a disponibilização das aulas. Mas eu acredito que seja uma coisa superável com o tempo, à medida que o curso for se organizando melhor, beleza? Mas eu não podia deixar de mencionar que esse é um ponto negativo, na minha opinião. Segundo ponto negativo, o Direção Concurso não disponibiliza um plano de assinatura ilimitada. Essa é uma tendência muito forte no mercado, que a gente chama de Netflix dos concursos, que você paga um valor fixo e tem acesso a todos os cursos de forma ilimitada. Lá não, ainda não há esse plano de assinatura ilimitada. Eu até acredito que, quando eles tiverem mais cursos disponíveis, eles vão criar uma assinatura ilimitada. Mas, por enquanto, você não tem essa opção, no momento que esse vídeo é gravado, você não tem essa opção lá no Direção Concurso. Então, para mim, também é um ponto negativo. Terceiro e último ponto negativo que eu encontrei é falta de resultados. Obviamente, por ser um curso novo, ele foi criado em dezembro de 2018, ainda não é possível avaliar os resultados do Direção Concurso, porque não deu nem tempo dos alunos passarem nos concursos. Então, é somente com o tempo que a gente vai começar a poder analisar os resultados do Direção Concurso. Então, não deixa de ser um ponto negativo, que é um curso que ainda não tem resultados. Beleza? Então, fica aí comigo que agora eu vou te falar quais são os pontos positivos. Bom, então vamos lá, que agora eu vou falar quais são, na minha opinião, os pontos positivos do Direção Concurso. Primeiro, qualidade do material. Estou falando tanto em relação ao material em PDF quanto aos videoaulas. O material é muito bom, tem um padrão de qualidade muito alto, porque esse material completo, ele é didático, ele é objetivo, ele é atualizado, ele é específico para o seu concurso. E, além disso, esse material traz toda a teoria que será cobrada no seu concurso, além de centenas de questões comentadas pelos professores, o que é muito bom. Outra coisa que eu achei legal lá no material deles é que no final do PDF você tem um resumo direcionado, aquele resuminho bem esquematizado com os pontos mais importantes de cada aula, e aí esse material é muito útil para fazer revisão. Por fim, ainda em relação ao material, é importante deixar claro que o download é liberado, tá? Você pode fazer o download ilimitado, tanto dos PDFs quanto das videoaulas, e aí você baixa tudo para o seu computador e o curso vai ser seu para sempre, beleza? Então, ponto positivo. Segundo ponto positivo, qualidade dos professores. Se você não sabe o Direção Concurso, ele foi criado por cinco ex-diretores, que também eram professores, lá do Estratégia Concurso. Então, a gente está falando realmente de nomes de peso no mercado. Os caras não vieram para brincar, eles sabem o que eles estão fazendo, eles têm anos de experiência nessa área de concurso, já contribuíram para a aprovação de milhares de alunos. Então, além do Direção Concurso ter sido fundado por esses cinco nomes de peso, eles têm se esforçado para constantemente reforçar o time de professores com nomes que seguem o mesmo padrão de qualidade. Então, a equipe é boa. De uma forma geral, os professores são muito bons. É claro que vai ter algum professor que você não vai se adaptar à didática, não vai gostar, mas de uma forma geral, a equipe é muito boa, beleza? Terceiro ponto positivo, direção inicial. O que é isso, Guilherme? Vamos lá. Direção inicial é um produto que eles criaram para realmente te dar um direcionamento inicial. O professor grava um vídeo antes das aulas, te explicando quais são os pontos mais importantes daquelas aulas. Falando, vem cá, vem cá, me dá a mão aqui. Eles te pegam pela mão realmente, tá? E te falam que, ó, nessas aulas aqui, os pontos mais importantes são esses, esses, esses. Prioriza isso aqui, que é isso aqui que tem mais chance de cair em prova. Então, eles realmente estão esse direcionamento inicial, tá? Você não sai estudando sozinho por conta própria, lendo todo o conteúdo, às vezes conteúdo que não cai na prova, não. Os caras te pegam pela mão, repito, e te dão todo o direcionamento para que você estude, tenha foco naqueles pontos mais importantes que tem mais chances de cair em prova, beleza? Quarto ponto positivo, testes de direção. O que é isso, Guilherme? Vamos lá que eu te explico. A cada duas ou três aulas, tá? Você é submetido a questionários. Esses questionários tem como objetivo avaliar se você está na direção certa, tá? Se você estudou da forma correta, qual que foi o seu nível de aprendizado, o nível de conhecimento que você está naquela matéria. Será que você deve seguir em frente ou não? Volta lá um pouquinho, prioriza aquilo ali. Se você não foi bem nessa parte aqui do questionário, é melhor fazer um ajuste aqui no seu estudo. Enfim, esse teste de direção vai te mostrar realmente se você está na direção certa. Quinto ponto positivo, garantia infinita de atualização. Muito importante esse ponto. Se você comprar um curso antes do edital ser publicado, e aí depois que o edital sair, houver alguma complementação, umas duas ou três matérias novas, sei lá, vamos supor que tem duas ou três matérias novas, você não vai mais ter que colocar a mão no bolso. Eles vão atualizar, vão fazer a complementação do seu material sem cobrar nada a mais por isso. Tem muito curso aí no mercado que cobra para poder fazer essa atualização, tá? E aí você acaba comprando dois cursos, pagando por dois cursos, né? Porque você paga por um curso antes do edital sair, e aí sai o edital você tem que comprar, praticamente comprar um curso de novo. Então lá não, lá no Direção Concurso, comprou um curso antes do edital foi publicado, pode ficar tranquilo, saiu o edital, se houver alguma complementação, alguma matéria nova, eles vão atualizar o seu material e não vão te cobrar nada a mais por isso, beleza? Sexto e último ponto, esse é um dos que eu mais gosto e é um dos que eu acho mais importante, eu estou sempre batendo nessa tecla na hora de recomendar um curso. O que é isso? É a garantia de satisfação, ou seu dinheiro de volta. Eles oferecem essa garantia com prazo de 30 dias. Poucos cursos no mercado têm essa garantia, ainda mais com prazo de 30 dias. Como que funciona, Guilherme? Vamos lá. Você comprou um curso hoje, nos próximos 30 dias você pode testar o material. Não gostou? Ah, Guilherme, não gostei, não me adaptei à didática, não era o que eu esperava. Não tem problema. Pede o cancelamento, que os caras vão cancelar e devolver todo o seu dinheiro e não tem pegadinha, não tem burocracia, não tem perguntas. É isso mesmo, os caras devolvem de verdade. A única regra é que você faça essa solicitação no prazo de até 30 dias após a compra. Então, com essa garantia, o seu risco de perder dinheiro com curso de direção, com curso zero, o risco é todo deles. Os caras confiam tanto na qualidade do material que eles oferecem essa garantia e ainda com prazo de 30 dias. Então, repito, comprou um curso, não gostou, você não perde dinheiro, seu risco é zero e, por isso, eu acho esse um ponto extremamente importante e o Direção Concurso oferece essa garantia, beleza? Então, esses foram os pontos positivos, na minha opinião. Agora, não sai daí que chegou a hora mais importante, que é a hora em que eu vou dar a minha opinião distante de tudo o que a gente viu que vale a pena ou não. Comprar um curso de direção, concurso. Direção, concurso é bom ou não é? Fica aí comigo que agora você vai saber a resposta. Bom, então vamos lá, que agora eu vou dar a minha opinião sincera. É o seguinte, depois de ter feito toda essa pesquisa, toda essa análise, a conclusão que eu cheguei é que o Direção Concurso tem pontos negativos, assim como qualquer outro curso, eles ainda precisam evoluir em alguns aspectos, mas, felizmente, os pontos positivos prevalecem e é por isso que eu penso, a conclusão que eu cheguei é que sim, o Direção Concurso, de uma forma geral, é bom e vale a pena o investimento. É claro que ainda é um curso novo e terá pela frente o desafio de mostrar resultado, mostrar aprovações, mas principalmente pelo fato de já ser um curso que tem um bom material, um bom time de professores e, principalmente, também por ter sido fundado por cinco nomes de peso, é que eu acredito que em pouco tempo eles serão um dos melhores cursos online para concursos, eles estão caminhando para isso, fazendo um trocadilho aqui, eles estão na direção certa para isso, então eu acho que vale a pena sim, mas eu não quero que você fique só com a minha opinião, não. Agora eu vou te dar uma dica que vai fazer com que você acabe com essa dúvida de uma vez por todas, acabe com essa insegurança e você não precisa decidir só com a minha opinião. Que dica é essa, Guilherme? Vamos lá, é o seguinte, eu quero que você faça um teste. Para que serve esse teste? É para descobrir se o Direção Concurso também é bom na sua opinião, para descobrir se você gosta do material, se você gosta dos professores, se você gosta da didática deles. Eu gostei, mas e se você não gostar? É só fazer o teste que você vai descobrir. Como que você vai fazer esse teste? Você não vai pagar nada para fazer esse teste, não se preocupa com isso. É o seguinte, você sabia que o Direção Concurso disponibiliza gratuitamente a primeira aula de cada matéria dentro de cada curso? Então vamos lá, como que vai funcionar esse teste? Você vai clicar no primeiro link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Ao clicar nesse link, você vai ter acesso aos cursos do Direção Concurso. Escolhe lá um curso do seu interesse e aí eu quero que você leia alguns PDFs e assista algumas videoaulas. E aí você tem que procurar saber se você gostou da didática, o curso te agradou, o material te agradou, você ficou satisfeito com o que você viu? Então vai lá e compra um curso que eu tenho certeza que você estará fazendo uma ótima escolha. Faça esse teste que você vai tirar as suas próprias conclusões, beleza? E lembre-se, se você não comprar e ainda assim se arrepender, você tem a garantia de satisfação ou o seu dinheiro de volta, é só pedir o cancelamento, beleza? Antes de finalizar, eu também quero te pedir que deixe um comentário aqui embaixo me dizendo o que você achou. Você fez o teste, gostou do material, gostou do PDF e da videoaula, você gostou? Também me diz qual professor você gostou mais e qual professor também que você não gostou. Deixe um comentário aqui embaixo me dizendo a sua opinião, beleza? Então vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece, se o vídeo te ajudei de alguma forma, clica no joinha, dá um like e você ajuda muito o nosso canal, beleza? Aproveita também e se inscreve aqui no canal. Então vou ficando por aqui, um abraço, tamo junto e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus